Pode chegar aqui na frente, fica pertinho de mim aqui, de mãozinha dada. Gente, tomo muito bom dia. Meu nome é Paulo, sou juiz de paz, nomeado pelo Tribunal de Justiça para estar aqui nesse dia importantíssimo na vida da Tatiana e do Leonardo. Não é, Leonardo? Está todo mundo tranquilo? Tem alguém nervoso? Todo mundo de boa? Está boa? Está? Está bom. A gente vai bater um papinho. Hoje nós vamos, hoje é o dia da celebração do casamento. Depois de todo aquele processo, demorado, demorou bastante, não? Foi mais ou menos. Três anos. Vocês já estão juntos há muito tempo? Três anos. Uma história linda já aí para contar. Então, depois de todo esse processo, culmina nesse ato aqui hoje, que é a celebração do casamento. Aí nós encerramos. Vocês saem daqui hoje casadinhos. Hoje vocês estão dizendo assim para a sociedade, estamos tornando público o nosso amor. O casamento civil, ele é assim. E o casamento civil consiste no seguinte. Vou fazer uma perguntinha para vocês, que eu já sei da resposta, senão vocês não estariam aqui. Vocês assinam um papelzinho, as testemunhas assinam, tchau, acabou. Só que a gente não faz assim. Não é, Tatiana? Não é, Leonardo? Vou te dar uma palavrinha de carinho para vocês também. Não custa nada dar uma palavrinha de carinho nesse dia tão especial. Nada de novidade. Vocês já estão há três anos, vocês já sabem de tudo. Apesar de vocês ainda estarem em construção, vocês já sabem de tudo. Tudo que eu vou dizer aqui é coisa do dia a dia, são aconselhamentos que a gente dá para vocês com muito carinho. Eu digo sempre assim para o pessoal, eu já estou casado há 32 anos. E toda vez que eu vou no casamento, seja juiz de paz, seja padre, seja um pastor, aquilo que é dito lá, a gente dá uma voltinha no tempo. Sabe, Leonardo? Sabe, Tatiana? Às vezes eu dou uma olhadinha para minha esposa e digo, olha, a gente está deixando um detalhezinho de lado. Sabe o que é a correria do dia a dia? Sabe, Leonardo? Sabe, Tatiana? Aquela coisa do... Você é administrador, tem lá uma série de atribuições, você é médica, médica coitada, médica luta muito, trabalha... Eu tenho uma filha médica também, então é uma loucura, trabalha para caramba também, a gente se preocupa demais. E às vezes a gente esquece alguns detalhezinhos da vida. Naquela hora que a gente retorna para o portinho seguro da gente, a gente retorna para o lar da gente, às vezes a gente esquece dizer eu te amo, esquece dizer você é muito importante para mim. Como é que foi seu dia? Ainda mais que vocês, em áreas bem diferentes, como é que foi seu dia, né? Dentro de casa é um lugar de aconselhamento. Eu sempre digo assim, Tatiana, hoje, principalmente agora que vocês estão tornando público a relação de vocês, o teu maior conselheiro é Leonardo. O maior conselheiro que você tem. E aí na hora que você volta para o teu lar, você vai conversar com ele, aqueles conselhos que ele te dá, é um conselho puro, gostoso, de interesse realmente de vocês dois. Leonardo, a mesma coisa. Sabe, Leonardo, a melhor conselheira está aqui, a Tatiana. Na hora que você retorna para o seu lar, você vai desabafar. Sabe aquela zeradinha para no dia seguinte a gente... Eu sei que você é atarefado também. Então aquela zeradinha para a gente começar tudo no dia seguinte, é ela que vai te ajudar. Às vezes aqueles aconselhamentos que a gente tem na rua, eles são viciados. Eles são viciados com certeza, né? Às vezes eles são viciados de algum interesse, seja lá qual for, profissional, pessoal, né? Então quando a gente constrói o larzinho da gente, que já é difícil. Vocês estão há dois anos de relacionamento, vocês estão no iniciozinho dessa construção. Vocês já fizeram um alicerce, já criaram uma base, né? E estão começando a construção. O amor começa assim, Tatiana, de um lado, começa de uma paixão. Não sei se vocês já passaram isso, às vezes ainda não. Às vezes começa a mistura ainda de amor e de paixão. Paixão é um negócio muito louco, né? Meio avassalador, a gente faz um monte de loucura pela paixão, né? Depois não, depois começa aquela construção, vem um tijolinho, mais um tijolinho, mais outro tijolinho. Aí o negócio fica gostoso. E eu posso garantir para vocês, né? Que chega uma hora que vocês se fundem de maneira tal, que vocês passam a ser uma coisa só. Mas isso é com o tempo, é aos pouquinhos, né? Relação de casal, relação de amor não nasce pronta. O amor, sim. O amor, ele nasce, ele já vem pronto dentro da gente. Quando vocês se conhecem, ele cresce, ele amadurece, ele cria fórmula diferente, né? Ele cria, você começa a enxergar o amor de ambos diferentes, né? Aí quando ele começa a ficar gostoso. Eu tenho uma coisinha que eu gostaria de ler para vocês. Antes de ler, eu vou ler primeiro, vou ler primeiro, pronto. Não costumo ler não, eu gostei de vocês, vou ler. Diz assim, ó. Isso foi escrito por Carlos, foi atribuído a Carlos do Mundo de Andrade. A gente não sabe realmente se foi escrito por ele. Diz assim, não deixe o amor passar. Muito bonito. Diz assim, ó. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e se nesse momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. A união de duas pessoas é um milagre. Depois nós vamos falar sobre ele. É um milagre. Se o toque dos lábios for intenso e se o beijo for apaixonante e se os olhos se encherem d'água neste momento, perceba. Existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e último pensamento do dia... Esse aqui, então, olha. Se o primeiro e último pensamento do dia for essa pessoa e se a vontade de ficar junto apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente. O amor. Por isso, preste atenção nos sinais, tenho certeza que vocês prestaram. Não deixe que as loucuras do dia a dia, nós estamos falando há pouco, o deixem cego para a melhor coisa da vida, que é o amor. Muito bonito, não é? Carlos Drummond de Andrade. Então, nós estamos falando exatamente sobre isso. Estamos falando sobre o amor, que é a base que a gente vai conversar aqui hoje. É o que eu trouxe vocês até aqui. E que vai levar vocês até o finalzinho. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta disso. Oi? Via? Então, falando do amor, Leonardo, nós estamos aqui entre amigos, entre parentes, né? Olha só a torcida. Olha o rostinho das pessoas, olha a torcida por vocês. Olha que beleza. Pô, é sexta-feira, não é um dia. Né? Sexta-feira de manhã. Estão aqui prestigiando vocês. Olha que gostoso isso, né? Então, como nós vamos falar sobre o amor, eu gostaria de fazer vocês participarem assim um pouquinho, tá? Eu gosto de fazer isso, mas sem constrangimento, tá? Eu ia perguntar assim para o Leonardo. Leonardo, nesses três anos, fala um pouquinho, precisa falar um pouquinho da tua história, fala um pouquinho desse amorzão que você sente aí pela Tatiana. Fala um pouquinho para a gente. Como é que é isso? É difícil, tá? Difícil. É muito difícil. de sentir falta, em qualquer momentozinho que a gente fica separado, a gente sente falta tanto das coisas boas quanto das coisas... Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E ficar pensando onde ela está, se ela está bem. Nossa, é isso aí mesmo, é isso mesmo. Mais ou menos isso, né? É isso aí. Tatiana, é gostoso isso, né? Fala. Eu sei que você se assente, ele já te transmite isso, mas como eu te ouvo falar, é gostoso, não é? E você? O que você tem que falar para a gente? Não. Só que agradecer a Deus, né? E dar a oportunidade de a gente estar junto. Isso. Isso. Isso aí, isso aí. Muito bom. Muito bom, Tatiana. É gostoso ouvir, né, Leonardo? É bom ouvir isso. Gente, olha só. Se nós fôssemos falar realmente do amor de vocês, né? Exatamente. A gente ia ficar aqui um ano, dois, uns cinco anos aí e não ia esgotar. Tenho certeza que não ia esgotar. A gente ia ficar falando disso e não ia esgotar. Todo sentimento grande é assim. É difícil de se falar, é difícil de se descrever e é muito pouco tempo para a gente falar dele, né? Mas a notícia é boa, tem para dar para vocês. Vocês têm a vida aí inteirinha para falar desse amor, né? A vida vai se esgotar e vocês não vão terminar de falar desse amor, né? Porque é assim, é assim. Leonardo, fala bastante, eu te amo mesmo para ela. Gasta, eu te amo. Os velhinhos tinham uma dificuldadezinha de falar, eu te amo. Os mais jovens agora, eles estão mais soltos. Eu agradeço muito a Deus por isso. Tatiana, a mesma coisa. Tá, Tatiana? Gasta, eu te amo mesmo. Não só gastar, eu te amo de falar. Mas gastar, eu te amo de ação. Aquilo que você estava dizendo. O que o Leonardo estava dizendo? Aquela falta. Como é que ela está? Se preocupa. A atividade dela é uma atividade puxada, pesada. Como é que ela está? O que ela está passando, né? Ela vive a serviço dos humanos, né? Ela vive a serviço das pessoas. Ela tem um privilégio, um privilégio muito grande, que Deus deu um pedacinho do conhecimento dele, um pedacinho para ela cuidar. Em relação a essas coisas, ela sabe até pouco. Porque Deus deu um pouquinho só para ela cuidar. Mas é um pouquinho que para a gente é muito. A responsabilidade dela é muito, mas é muito grande mesmo, né? Ela é uma pessoa, assim, em termos de profissionais, uma pessoa muito especial. Depois nós vamos falar também sobre isso aí. E o Leonardo e Tatiana, então a construção de casamento, ele é assim, bem devagarzinho. Tijolinho a tijolinho. E ele vem de coisas boas, né? Que a gente está falando, de coisas ruins. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. É nos momentos ruins que o relacionamento cresce. Por incrível que pareça, é nos momentos ruins que o relacionamento cresce. Ele acelera. Parece que o número de tijolinho é maior, né? Mas saibam vocês que momentos ruins, ele não vem para atrapalhar vocês. Muito pelo contrário. Ele vem para clarear a cabeça de vocês. É nos momentos difíceis que o Leonardo vai dizer assim. Pô, se dona Tatiana não estivesse aqui do meu lado, ia complicar o negócio. Ia ficar mais difícil para mim fazer isso aí sozinho. Tatiana é a mesma coisa, né, Tatiana? Se o seu Leonardo não estivesse aí segurando na minha mão, ia ficar bem mais difícil caminhar. É assim. É assim. A relação de casamento, Leonardo e Tatiana, ela é até bem simples. A relação de casal é até bem simples. A relação de amor é uma coisa bem simples. A gente que dá uma complicadinha. Às vezes a gente costuma dar uma complicadinha, né? E depois, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente volta para a simplicidade. Volta para acreditar no milagre. Sabe por quê? Tatiana e Leonardo hoje, juntinhos, tocando uma vida como uma coisa só, como um ser só, é um milagre. Leonardo, de tantas pessoas que você já conheceu na vida, lá na tua infância, você ainda é jovem, na tua juventude, das pessoas que você conhece hoje, né? A Tatiana, a mesma coisa, né? Na relação que ela tem todo dia, eu vejo gente o tempo todo, todo dia. E hoje a gente tem internet também, né? A gente acaba conhecendo até o mundo todo, se a gente quiser conhecer. De repente, Tatiana, seu Leonardo, por um milagre, nem ele sabe como, que momento, que instante que isso acontece, ele escolheu você para ser a companheira dele para o resto da vida. Imagina você, ele sacou de tudo aquele, puxou lá, Tatiana, essa já seria a companheira para o resto da vida. Né? Você é a mesma coisa, sabe, Leonardo? De tantas pessoas que Tatiana já conheceu, ela sacou seu Leonardo lá para ser o parceiro dela para o resto da vida. Olha que milagre essa decisão. Você sabe o que é mais bonito nessa decisão? O que é mais importante? De livre e espontânea vontade. Ninguém foi jogado na cabeça do outro assim, toma ali, fica. Né? Mais ou menos. É, não, duvido, 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 não tem como. Não tem como, né? Está tirando o carro na sua cabeça assim, olha, não tem jeito, velho. Tem que ficar com ela. Leonardo na sua cabeça, pamba, toma, não tem jeito, tem que ficar com ele. Não é assim. Então isso é muito gostoso, vocês sempre, quando olharem assim um para o outro, né? Até mesmo naqueles momentos difíceis eu ia dizer assim, poxa, está aqui do meu lado porque eu escolhi, né? Porque de livre e espontânea vontade eu escolhi. Por isso desse meu amor. Por isso desse meu sentimento, né? Por isso que a coisa que não vem daqui, vem daqui e vem com uma força tremenda, que não tem controle. Não tem querer. Esse gostar de alguém é assim. Não tem querer, não tem como você medir, não tem botãozinho para regular. Não tem nada disso. É solto, o negócio é solto. Muito legal mesmo. Eu não sei se vocês, se papai e mamãe de vocês estão presentes. Aí eu tenho uma coisa para falar para o Leonardo. Leonardo, você está assumindo hoje uma responsabilidade tremenda. Você já assumiu. Você hoje só está consolidando essa tua responsabilidade. Você está recebendo o bem mais precioso de um papai e de uma mamãe para cuidar. Olha a responsabilidade. Você pegou um bem precioso de alguém para cuidar. Se o papai e mamãe tem uma coisa importante na vida, eles chamam-se filhos. Ela está sendo entregue para você cuidar. Além da sua responsabilidade, a confiança que eles estão depositando em você. É uma confiança muito grande mesmo. Vocês já têm filhos, não? Não. Um dia vocês vão ter esse sentimento no coração de vocês. Você vai dizer, meu Deus, essa coisa preciosa que eu vou entregar para alguém. Como é que esse Leonardo, como é que ele é? Como é que o comportamento dele tem algum medo? Então, essa é a responsabilidade que você está assumindo. Tatiana, a mínima coisa. Você está recebendo um presentaço aí. De um papai e de uma mamãe para você cuidar. Então, assim, eu de público, eu peço a vocês com muito carinho. Rubem, cuidem bastante do outro. Leonardo, cuida da Tatiana. Mas cuida dela com carinho mesmo. Com certeza, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu te digo, hoje é dia de consolidar. Hoje é dia de relembrar. Hoje é dia de... Porque o que a gente fala aqui, ele não serve só para vocês dois. Serve para todo mundo. Serve para mim também. Serve para mim também. Até porque a responsabilidade de vocês não é só vocês dois. Vocês hoje estão unindo duas famílias. Vocês são pontos de união de duas famílias. Vocês estão interseção de duas famílias. Estão juntando as duas. Estão atravessando as duas. Isso aí para vocês. Eles estão sendo de extrema importância também. Para a família e para vocês. Então, pedindo o que eu fiz a pôr. Leonardo cuida dela com muito carinho. Tatiana cuida dele com muito carinho. Você deve saber já o que ele gosta. O que ele gosta? Padim. Chocolatinho de manhã. Fica tudo melhor. O rapaz é melhor ainda. Tu está igual a mim. Tu é do meu tio. Você sabe direitinho o que ele gosta. Tu sabe direitinho o que ela gosta. Tu não tem direitinho. O amor é assim. A gente dá aquela olhadinha para o outro assim. Está resolvido. Precisa nem falar. Aliás, até quando a gente fala, né, Leonardo, né, Tatiana? Perde o valor. Acho que a gente tem que olhar e pô. Está resolvido. Isso é amor. Isso é amor mesmo. Tenho certeza disso. Gente, então, como vocês são jovens, eu gosto sempre de dar assim um aconselhamento. Invista na relação de vocês e quando vocês são jovens. Invista. Invista. Relação é assim. A gente começa só e termina só. As coisas que acontecem de meio, filhos vêm, se vão daqui a pouco casar aqui. Papai e mamãe seguem em frente, porque é assim que a natureza determina. Graças a Deus que é o papai e mamãe na frente. Não é a gente na frente do papai e da mamãe. O papai e mamãe ficam sofrendo. Então, é assim que funciona a natureza. E esse momento lá no final, Leonardo, Tatiana, quando a gente é jovem, a gente tem assim um pouquinho de carência. Mas quando o cabelinho fica branquinho assim, rapaz, a carência aumenta e aumenta muito. Tem hora que a tua relação tem que estar robusta, sólida, tem que ter gordura para queimar. E isso é plantado antes. Não adianta, porque você não consegue resolver a tua vida já lá no final. Não consegue resolver. E as coisas de meio, não deixe que atrapalhe vocês. Nem mesmo os filhos, Leonardo. Nem mesmo os filhos, Tatiana. Filho é assim. Mamãe falou, está falado. Papai falou, está falado. É assim que se cuida. Para não mexer com a relação de vocês. Depois, lá no cantinho. Mas perante terceiro, quem manda é vocês dois. Não tem terceiro no meio de vocês. Não tem terceiro. Leonardo, compra a briga da Tatiana. Sempre. Mesmo se ela estiver errada. Mesmo se ela estiver errada. Opa! Tatiana, a mesma coisa. Compra a briga do seu Leonardo. Mesmo que ele esteja errado, compra a briga dele. Depois, vocês lá no cantinho, a conversa entre si chega no torre. Mas quando existe terceiro entre a gente, vocês dois, não tem mais ninguém. Isso é uma fórmula muito forte, muito gostosa mesmo, se a gente, de vez em quando, lembrar dela. De vez em quando, a gente dá uma saída fora mesmo. Não tem jeito. A vida não é certinha. A vida a gente dá uns... A gente acerta no trilho de novo. A gente dá umas derrapadas e volta no trilho. É assim que funciona. A gente não é máquina. Gente, são essas palavras de carinho que eu tinha para dizer para vocês. Mas com muito. Mas com muito carinho mesmo. Está Leonardo? Está Tatiana? A gente recebe esse processo aqui. Aí tem a qualificação de vocês. Ah, Tatiana é melhor lado do administrador. Aquelas fotos. Papel. Mas quando a gente está aquecendo, olhando nos olhinhos de vocês, nossa. A torcida. Olha a torcida. E daqui da minha parte, sou privilegiado, tá? Daqui da minha parte, essa torcida grande, né? Que vocês... Já deu certo até aqui que vocês continuem dando certo, tá? De coração mesmo eu falo isso para vocês. Tá bom? A gente vai passar agora para a parte oficial. É a parte que determina o Código Civil Brasileiro, né? Então agora é uma parte solene, né? Séria. A gente não pode nem brincar. É a parte séria que determina o Código Civil Brasileiro, tá bom? Eu te falei, vou fazer uma perguntinha para vocês. Já sei da resposta. Sei da resposta, mas o Código Civil me obriga a fazer essa perguntinha para vocês. Leonardo Ferreira Vieira. É de livre e espontânea vontade que você recebe Tatiana Deola Ferreira. Isso mesmo, né? Tatiana Deola Ferreira. Como sou legítima esposa? Eu gostei do Cidelo. Esse Deola o que que é? Espanhol? Não. Não sabe? Italiano. Italiano. Ah, Deola é italiano. Legal. Tatiana Deola Ferreira. É de livre e espontânea vontade que você recebe Leonardo Ferreira Vieira. Não deixou de eu terminar? Leonardo. Que vontade. Viu, Leonardo? Eu nem terminei de falar, ela já mandou sim, rapaz. Que vontade de dizer sim. É isso aí, Tatiana. Muito legal isso. Muito legal. Vocês trouxeram as alianças? Trouxeram? Se eu esquecer ela. Mas mal, eu te dou um jeito. Eu te dou um jeito. Esquecer, eu te dou um jeito. Presta aqui a caixinha. Leonardo, você vai pegar a aliancinha da Tatiana. Vocês vão ficar de frente um para o outro. Aí você olhando assim nos olhinhos dela, tá? Você vai repetir assim. Eu pego a mãozinha esquerda dela. Lá, lá, lá. Essa, essa. Você vai repetir comigo assim. Tatiana, receba essa aliança como sinal do meu amor, do meu carinho e da minha fidelidade. Prometo continuar cuidando de você. Por toda a minha vida. Bota a aliança no dedinho dela. Isso. Leonardo, dá um beijinho na aliança, dá? Isso. Saiu na foto esse beijinho? Da aliança? Saiu? Aê, tem que eternizar isso aí, não é? É um momento novo na vida de vocês. Vocês vão ver se não é. Tatiana, então vamos lá. Pega a aliança do Leonardo. Eu acabo ficando emocionado. Esse bobeão chora, tá vendo? É sério? É sério. Então, olha só. Mãozinha esquerda dele. Tatiana, você vai repetir olhando para ele, assim, repetir comigo assim. Leonardo, recebe essa aliança como sinal do meu amor, do meu carinho e da minha fidelidade. Eu prometo continuar cuidando de você. Por toda a minha vida. Bota no dedinho dele. Dá um beijinho na aliança, por favor. Assim vai ficar bonitinho. Saiu na foto esse beijinho? Saiu? Eu me preocupo porque tem que ficar eternizado. Não tem como repetir. Isso aí não dá para voltar, né? Vocês vão ficar aqui de frente para mim agora. Gente, olha só. Nós falamos de aliança, né? Na realidade, esse é o sinal da verdadeira aliança, né? Aliança que vocês já fizeram há três anos atrás. Estão consolidando essa aliança aqui hoje, né? Aliança de amor, de carinho, de cuidado, né? Essa é a verdadeira aliança. Essa sim é a verdadeira aliança. Tatiana, agora, quando olhar esse sinalzinho no dedo dela, vamos dizer assim. Tatiana tem uma aliança com alguém, né? Tatiana tem alguém que cuidar dela e é o seu Leonardo. Leonardo é a mesma coisa. Quando vê esse sinal, o dedinho dele, Leonardo tem uma aliança com alguém. Leonardo tem alguém que cuida dele. Esse alguém é a dona Tatiana, tá bom? E diante de que vocês acabaram de afirmar perante mim, de vos receberes como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados, casadíssimos. Pode dar o primeiro beijo oficial de casado agora. Meus parabéns. Olha a torcida, rapaz. Isso é uma coisa boa demais. E nós não estamos falando de sábado nem domingo, nós estamos falando de sexta-feira, tá? É. Aqui, Leonardo. Alguém mudou o nome aí? Não. Ninguém mudou. Ótimo. Noivo. Ah, é mesmo. Tá vendo? Você já estava determinado por alguma coisa. Já tinha alguma coisa. Embaixo, no ar de Tatiana. Noivo. Isso não é letra de médica, não. Não é não? Essa aí está muito calma para ser letra de médica. É, só para... Eternizar. Vamos eternizar. Olga. Você agora. Próxima linha, tá? Próxima linha, embaixo da... Leonardo e Tatiana. Aqui, ó. Certidãozinha de vocês. Dá uma olhadinha, vê se está tudo certinho, Leonardo. Vê se tem... Vê se tem... Alguma inconsistência aí que a gente resolve, tá? Próximo agora é a... O Solange. Isso. Vamos lá, Solange. Última linha. Você escorreu do cartório lindíssimo para casar, viu? Aqui, ó. Bonita, né? Bonita. Sou eu. Até os detalhes é importante, assim. Se tem acento no nome, tudo direitinho para ver se está ok. Tá certinho? Tá? Não sei de vocês. Pode guardar. Caixinha das alianças. Gente, muito bom dia. A gente vai tirar. Ó, bom dia para vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, eu recebi um grande presente. O meu genro, Leonardo. Um belo presente de Deus. Muitas felicidades. Beijo para vocês. Leonardo, nós estamos muito felizes, tá? Você, pela Tati, pela União. E estou falando em nome, meu nome e nome da Tia Fátima, tá? Eu gostaria muito que seu pai aqui estivesse presente. Não, tenho certeza que ele não está ausente. Ele está nos vendo, tá bom? Então, toda felicidade para você e para a Tati, tá? Tudo bom e você sabe que seu filho sempre gostou muito de vocês. Um beijo. Ó, o que eu posso dizer é o seguinte. O meu compromisso é orar sempre pelos dois, pelo meu genro e pela minha filha. Eu sempre vou orar pelos dois, para que Deus abençoe os dois em todas as áreas deles. Profissional, pessoal, conjugal, em todas as áreas. Esse é o meu compromisso, entendeu? Eu vou orar sempre, pedindo a Deus que abra os caminhos para eles, que dê oportunidade para eles serem felizes. Porque, para mim, é o mais importante ver a felicidade do sítio, entendeu? O relacionamento conjugal são 11 áreas que precisam ser equilibradas. Então, eu só peço, principalmente, quando tiver alguma dificuldade, meu coração está aberto para ajudar eles nessa dificuldade. Ok? É isso que eu tenho a dizer. Quero desejar aos noivos muita felicidade, muita união entre, muita paciência um com o outro. E eu fui presenteada com mais uma filha. Espero que vocês sejam muito felizes. Noivos, que Deus abençoe o casamento de vocês. Vocês são pessoas extremamente especiais para nós. Somos muito gratos por todos os momentos que a gente esteve junto. Um grande beijo para vocês e toda a felicidade do mundo. Tatiana, obrigado por ser a parte boa do meu irmão. Te amamos. Um beijo. A gente esqueceu do negócio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tali e Tati, eu queria desejar muita sorte nesse comunhão de vocês. Muitas bênçãos, muita saúde, muito sucesso. Sei que vocês dois vão alcançar os objetivos de vocês juntos. E queria agradecer a ter mais ou menos a nossa família e que tudo dê certo daqui para frente para vocês. Tá bom? Pode contar comigo para todos. Um beijo. Muito feliz por esse dia, por vocês. Eu acho que é um momento que nossa família inteira está feliz. Léo, seja bem-vindo à nossa família. E eu só desejo felicidade que vocês realizem os seus planos de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem aí formando uma família nova. Leonardo e Tatiana, quero desejar a vocês toda a felicidade do mundo. Muito união, muita compreensão, muita sinceridade, muito companheirismo. E vocês tenham uma vida, dois, maravilhosa. Parabéns, um beijo para vocês. Leonardo e Tatiana, eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Como tia, como madrinha, como amiga. E que vocês sejam felizes por toda a vida de vocês. Podem contar comigo sempre. Estar sempre juntos é o que eu desejo, tá? Beijo. Tatiana e Leonardo, vim acompanhando a trajetória de vocês. Estão muito felizes por estar vivenciando esse momento. Desejo para vocês bastante felicidade, sabedoria para levar ao relacionamento. Porque não é fácil ser casada, mas é muito bom. Beijo para vocês. Tatiana, Leonardo, eu vou dar um conselho só para vocês. Que vocês consigam ter paciência um com o outro. Muito amor, muita paz. E que nessa vida, juntos, tenho sempre muita compaixão em todo mundo, tá? Beijo, grande para vocês. Meus queridos sobrinhos, Leonardo e Tatiana. Estamos aqui celebrando o casamento de vocês. É a sua união. Desejo do fundo do meu coração muitas, muitas felicidades. E que vocês sejam muitos, muito felizes, tá? E mais ainda. Eu quero um sobrinho neto. Beijos. Leo, Tati, eu desejo para vocês muito diálogo. Conversem bastante. Decidam junto tudo sobre a vida de vocês. A doce que se começa hoje. Amo vocês e desejo muitas felicidades. Vida, queria desejar para a gente que Deus abençoe a nossa união, nosso casamento. E tudo de bom para a gente, para a nossa futura família que a gente está criando hoje. Queria que nosso casamento seja muito abençoado. E obrigado por estar comigo já há esse tempo. E por querer viver comigo para o resto da vida. Te amo muito, tá? Beijo. Pode. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter o Leonardo na minha vida. Que ele, eu acredito que ele é o homem da minha vida. Que ele vai proteger a família. Vai direcionar a nossa família de acordo com os princípios de Deus. E só tenho a agradecer pela vida dele.